Olá amadinho, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Com o Fabio Endas Mergulhe no vídeo de hoje Mais uma vez Vamos ao Ipanema Pescar Ó, lá galera Ó, ali ó Então me acompanhe, vamos comigo Uhul Já aconteceu, ó Ó, como é grato Não é só Nem aqui chegamos Ó Chegamos aqui Ó Hum É isso amados Olha aqui, vamos lá Olha aqui a galera Descendo para o rio Olha a sandália do homem aqui, ó Maior do que ele Eita amadinho Eita, meu Deus Agora ó Aqui ó Pra descer Ei, eu não desço não Pode Olha aí, meu nosso senhor Pega aqui Eita pedido Quanto ele é com 100 anos Bora, cefinha Oi Maré que tem cada pedra Eu nunca vi não Pra aqui Olha aqui, ó Tem água Olha aqui É claro que nós A gente veio pra o rio Ipanema Só pode ter água, né Agora aqui, ó Acho que tá pouca água aqui Uma sombra Uma sombrinha, né Agora vamos ver se tem peixe Se tem peixe Se tem peixe Se tem peixe aqui Porque, ó É só essa perninha Perna ou braço Não sei Ó E mais aqui areia Pedra Que tem muito Olha aqui O senhor jogou A tarrafa aqui Eu nem vi Tava conversando ali Vamos ver aqui, né Vamos ver se tem peixe O que é isso? O que ele rasga não sei o que? E agora vamos ver aqui. Eita, meu Deus. Aqui se a gente escorregar, vai parar longe. Eita, areia quente. De primeira mão, aqui em primeira mão, diretamente do canal com Fabulendas. Mergulhe. Ai, pai. Ah, Matheus, os peixes, Matheus gosta. O que? Não dá, pai. Caribóge, é? Caribóge. Não dá, pai. Ele dá como é o nome. Cadê a extraída? Cadê os peixes? É porque a água é escura. Aí só tem esses negócios mesmo. Mas dá para comer. É bom no moito. E é? Bão torradinha. Quanto eles pescam, ó. Pela nossa senhora aqui. Ui! Aqui a areia fininha. Vamos aqui, né? Do outro lado. Ui! Pela estrada fora eu vou. Eita, meu Deus. Está meio ruim de passar. Meio ruim. O que? Se eu cair aqui, já era. Ai, ó. Coitada do nome. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem lá. Ui! Ó. Vou botar lá, assim. Aqui vamos lá, né? Aqui é bem interessante, aqui. São as pedras diferentes. Olha. Olha o outro caindo a Elizabeth. Olha, ele sabe jogar mesmo, hein? Fio de pescador, minha filha. Ó. Aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Ei, amarentona não palpejou. Olha, minha gente. Como é fundo ali, ó. Aqui, ó. Quase que cobre, ó. Senta ela aqui, ó. Senta ela nessa pedra aqui, ó. Senta ela, senta aqui, ó. Chegue. Não, mas não foi fundo. Não sei. Vi lá, não tava dando Daniel. É, tem muito carinho mesmo. Conto das pedras, né? Deveria ter a aratanha, pitú, tudo. Mas o quê? É uma bala, é uma bala, é uma bala. Tá meio ruim aqui, oxe. Então, vamos aqui, amados, caminhando aqui, nessas areias. Esse rio aqui é um pouco diferente, viu? Olha, com as pedras. E as pedras aqui são diferentes. Meus olhos aqui já fechando. Ó, o sol tá quente. Vamos aqui, né? É, é diferente mesmo. Ó. Vou virar a câmera. Pra mostrar a vocês. Olha aqui. As pedras, como são diferentes. Ó. Põe aqui, amados. Mostrar aqui a vocês. Com medo de cair, mas... Parece até fósseis. Vamos aqui. Oi, meu pai. Olha esses aqui. Que diferente. Ó. Olha aqui, ó. Olha aqui. Gente, ó meu Deus. Vou não, senão eu caio. Porque aqui tem muita pedra. É muita, muita mesmo. Olha essa aqui, como é. Cadê aqui o povo? Deixa eu chegar aqui, ó. Oxe. Olha aqui, parece uma caverna. Olha, se essa aqui já passou algum dinossauro. Na época. Olha. Brincadeira. Eita, parece que eu... Olha, minha gente. Isso aqui. Como é lindo. Ó. Olha. Que legal. Mas peixe que é bom, tá em falta. Peixe que é bom, tá em falta. Vamos ver, né? Correndo lá pra cá, né? Olha. Isso é pedra, pedra, pedra. Vamos atrás de um peixe ali, ó. E aqui, bem alto, ó. Cair daqui já era. Vamos atrás de um peixe. Ou dos peixes. E eu vou nada. Só é pedra. Eu já sou tropa das pernas, senão eu me ferro. Eu me ferro direitinho. Olha aqui, minha gente. Enquanto os homens estão pescando, nós estávamos procurando um lugar para ficar, porque o sol está escaldante. Muito quente. Aí, ó. Encontramos. Aqui. Mostrar aqui pra vocês. Que lugar, amor. Que lugar sensacional, ó. Um verdadeiro cenário. Olha. Um cenário e tanto. Só porque eu tenho medo de cobra, né? Como eu falei para vocês. Eu não tenho medo de cobra. Mas, com cuidado aqui. Lindo, lindo, lindo. E é isso, amados. Olha aqui, minha gente. Que cenário. Que cenário. Sensacional. E não sei onde eles estão. Subir aqui, ó. Que verdadeiro cenário. Lindo, lindo, lindo. Olha aqui a hora que eles vêm. Passar por onde? Aqui, ó. Mais um lado. O barulho deles aqui, ó. Ninguém sabe se traz peixe. Papai! Aqui, ó. Aqui, ó. Cadê o peixe? Pera, já vi pescada ruim. Agora essa não vai ser nem fio. Agora essa é mesmo. Eu já vi daqui mesmo, que já está ruim. Eu dei vontade de estar aí em casa. Olha o Daniel, pegou. Vem, John. Não vai aprender não. Pelo menos ia andar agora. Cadê mexendo ela, hein? É doido. Ó, mas que água ficou pegando tudo, não? É doido, não? Hoje foi ruim a peixe. Ó, lá vem o outro ali. Cadê a garrafa de uma pequena café? Mas você esqueceu o copo de beber água, foi outro, não? Só pega a carinha de cabelo. Nós vamos pegar a moto, estamos pro camarão. É, então o peixe vai pra casa. Então, tem mais o que fazer. Sai, conversa, vamos. Ganhando o copo. Vamos pro camarão. Muita pescada foi ruim, viu? Cadê o outro? Só trouxe dois, pô. Você vai que meu irmão anda com um monte vazio. É, tá ligando pro café, por água aqui, ó. Chegaram agora morrendo de fome. Bota água aqui pra mim. De fome, de cebo. Bota aqui água. E o café que deu pra tudo, Daniel? É, meu Deus. Tá só o pome. Tem mais nenhum café? Só foi esse que você trouxe? Então quem tomou fome, quem tomou um café? E daí eu. Eu. Daniel, bota ela aqui. Minha garrafa não faz nada. Como é que o roubo tava aí? Com a mão. Olha aqui, ó. Foi a pescaria aqui. Abre aí essa gota. Não paga a merda. Como é que eu vou mostrar? Esse, ó. Ó, o peixe. Ó, o peixe de hoje. Ó, o peixe de hoje foi assim, ó. É. Então, amadinho, se gostaram do vídeo, se gostaram, se inscrevam no canal se não for inscrito. Deixa o seu like, ativa o sininho e mergulhe no Confabulendas. Tchau. Beijos. E até a próxima. E eles estão aqui revoltados porque não pegaram o peixe. Mas é assim mesmo. Um dia, um dia, um dia é da caça e do pescador. É isso aí. Tchau. Obrigado. Obrigado. Hein?